Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendita, seja bendito, seja iluminado, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Deus te guie e te faça resplandecer com a luz do Espírito Santo de Deus. Teus caminhos sejam iluminados, aplanados, direcionados por Deus. É com esta bênção que eu inicio hoje a palavra semanal e o jejum semanal. Todo o sábado nós temos um jejum, juntamente com pessoas do mundo inteiro. E temos também uma palavra de Deus para você meditar no sábado e no seu domingo, no final de semana. E a semana inteira, né? Então, Deus te abençoe. Para você participar, você tem que ir para o jejum semanal, inscreva-se, que é um vídeo. É só colocar no YouTube. Jejum semanal, inscreva-se. Aparece, você vai lá para os comentários, escreve seus comentários. Se você quiser ver os comentários mais recentes, vai lá, tem os comentários principais, clica. Aí aparece o número mais recente. Você clica que você vê os seus comentários e o comentário dos outros. E juntos vamos jejuar para a mudança de vida. Porque a Bíblia mesmo diz que nós não devemos nos conformar com os dias, com esse presente século. Mas nos transformar pelo poder do nosso entendimento. Então, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, pelo jejum e oração, você vai vencer. Amém? Agora, a palavra de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Vamos ler aqui o que diz em Gênesis, capítulo 3. Foi justamente a queda de Adão e Eva. Essa parte de Gênesis 3 é uma das partes mais lidas na Bíblia Sagrada. Que é justamente aonde nós podemos vir as nossas origens. Da onde viemos, o que foi que aconteceu no âmbito de planeta. Porque temos informações que antes disso tudo, havia um sistema muito grande. E ainda há, né? Nós somos apenas parte de um sistema, um macro-sistema. Que fomos atingidos pelo pecado. Mas vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 3. E vamos explicar o que Deus toca no nosso coração. Pega a sua Bíblia lá, abra e vamos ler. Diz assim, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, ou seja, esta disse para a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, ela jogou uma palavra errada para puxar a conversa, né? E a mulher disse a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então Adão e Eva sabiam o que era morrer. Porque morrer, morrer é o que? Eu não sei o que é morrer, eu não sei o que é morrer. Eles sabiam que os animais morriam. Então eles sabiam que uma vaca morria, que um boi morria, só que eles não morriam. Então a serpente disse a mulher, certamente não morrereis. Essa foi a mentira. A mentira de Lúcifer, que estava dentro da serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os nossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí ele lança a teoria dele do bem e do mal. A teoria que ele iniciou lá no céu. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. E agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Eu defendo uma teoria baseada... Ah, teoria, né? Teorias são teorias. Baseada em minhas visões, sonhos. Lá no Jardim do Éden existia árvores para muitas coisas. Por exemplo, alguém queria saber matemática. Então tem uma árvore que dava conhecimento para aquela área. Alguém queria saber biologia. Então tem uma árvore para aquela área. Tem a árvore da vida para dar vida. Tem o rio da vida para beber e manter a vida. E tem essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então dentro do fruto teria um produto que iria abrir as portas para o conhecimento do bem e do mal. E ela viu isso. Que aquele fruto podia dar um entendimento que ela não tinha ainda. E ela queria saber. Então ela comeu. Essa passagem de Gênesis capítulo 3 é uma passagem jurídica. Lúcifer podia ter pego um pedaço de pau, um cacete. E ter descido na terra e tomado o planeta terra no pau mesmo. Na briga, na raça. Mas ele sabia que se ele fizesse isso, os anjos de Deus iriam intervir. A briga era grande e ele iria perder. Ele precisava ganhar o direito de estar nesta terra. De entrar na terra. O livro de Melquisedeque, que é o conselho que você leia, fala esse drama que houve nesse capítulo 3 de Gênesis com muitos detalhes. Era um jogo jurídico. Como um advogado, Satanás foi colocando as peças no seu devido lugar para ganhar o direito de agir. E quando Eva comeu, nada aconteceu. Porque o pecado não tinha sido consumado. Se Eva tivesse pecado, Deus perdoava. Porque ela foi enganada. Se Adão tivesse pecado, ele seria perdoado. Porque foi enganado. Mas o que aconteceu foi que Satanás derrubou Eva. Entrou dentro de Eva, na carne de Eva. Por isso que a carne é tão usada pelo diabo. Você quer ver o diabo? Quer ver Satanás? Liga o jornal. Para você ver o Satanás na terra. Eu fiquei essa semana muito, muito triste. Com a notícia de um casal, um cara de 40 e poucos anos, uma mina de 17 anos. Matou a criança de um mês, ou era dois meses, no cacete, no pau. Jogou fora da rede. Pisaram em cima. Isso é um Satanás de rabo. Esse casal é um bando de endemoniados. Eu acredito na pena de morte. E no caso desse, era para eles morrerem também. E depois eu até vou falar sobre essa pena de morte em casos hediondos, né? Porque... Como é que um casal pegou a criança de dois meses? Porque a criança estava chorando. E eles, bêbados, que nem idiotas, pegam essa criança, jogam a noção, pisam em cima, matam a criança no cacete. Isso é o diabo, utilizando a carne deles. Mas não isenta eles do erro, não. O que é que aconteceu? Eva foi possuída pelo demônio. E, segundo o livro do Melquisedeque, convenceu o seu marido, que não era nem uma besta alhada, a comer também. Quando Adão chegou, Adão encontrou uma cena muito, muito, muito difícil de se compreender, que o livro do Melquisedeque relata a serpente deitada no colo de erva, a erva comendo o fruto debaixo da árvore do fruto do bem e do mal. Então, Adão chegou, o livro de Melquisedeque, dá a entender que houve alguma relação, alguma troca de comunicação sexual entre eles, carícias amorosas, o livro fala. E, quando Adão chega de erva, você comeu? Deus não disse que não era para você comer? Eu comi e não morri. Então, o que aconteceu? Segundo o livro do Melquisedeque, que eu acredito firmemente, eu sou teólogo formado no Velho Testamento. E o livro do Melquisedeque não se choca em nada com o Velho Testamento. Ele acrescenta algumas coisas. Quem não gosta do livro do Melquisedeque são os calvinistas. Eles odeiam o livro do Melquisedeque. Por que eles odeiam? Porque o livro do Melquisedeque fala muito em livre-arbítrio. O livre-arbítrio, livre-arbítrio, para ele é uma facada, né? Já que eles acreditam que não há livre-arbítrio. Então, Satanás entrou dentro de Eva. Em parte era Eva, em parte era o diabo. Em parte era Eva, em parte era o diabo. Dando o direito de mais tarde, em parte ser Jesus, em parte ser Deus. Em parte ser Jesus, em parte ser Deus. E Eva convenceu seu marido e Adão pensou. Algumas pessoas pensam que Adão era um macaco, um gorila, um chimpanzé. Eu sou Adão. Adão era um super-homem, super-dotado. Eu conheço homens que são super-dotados. Os caras têm uma mente incrível, incrível, incrível. Hoje, imagina Adão. Então, Adão tem uma mente incrível. E por que ele caiu sem tua mente incrível? Quem disse que conhecimento impede o homem cair? O homem chamado Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, caiu. Às vezes o cara burro não cai e o sábio acaba se envolvendo no seu próprio conhecimento e cai. No caso de Adão não foi isso. No caso de Adão foi o seguinte. Ele disse, paraíso sem Eva não é paraíso. Eu não vou ficar só novamente. Já que ela vai morrer, de tarde Deus vai descer e vai conversar, vai nos executar. Então, já que ela vai morrer, eu vou morrer com ela e acabou a história. E no caso, Adão comeu esse fruto quase num ato de suicídio. Segundo o livro do Melquisedeque, ele comeu e caiu por amor. Por isso, só por amor o homem poderá ser resgatado. É uma história muito bonita de romance. Adão pensou, vai morrer, eu amo muito essa mulher, não quero viver sem ela. Já que ela vai morrer, eu vou morrer junto também e acabou essa história. Só que ele não pensava que ia dar esse ruído, essa bagunça toda até os dias de hoje. Mas Adão continua morrendo, vai nos hospitais. Todos os homens são Adão e todas as mulheres são Evas. É como se Adão tivesse se multiplicado. Eu sou Adão, você também é Adão. Nós somos a linhagem dele. Então, todos os conflitos que os homens passam, Adão passa. Então, tem Adão nascendo, Adão morrendo, Adão velho, Adão novo, Adão safado, Adão sem vergonha, Adão direito. Tem tudo que é Adão, né? E Evas também, viu? Evas também. Então, o que aconteceu? Quando ele comeu, aí vamos chegar no perfil dessa pregação de hoje. Quando Adão comeu... Vamos dizer que era uma massacre, não era? A terra se transformou. E as flores começaram a murchar. E espinhos começaram a crescer. Na flor que não tinha espinho, começou a surgir uma pontinha. E essa pontinha formou-se um espinho. Adão que andava descasso pelo paraíso, de repente ele pisava. Ai, ai, que isso que... Estão olhando para um espinho. Mostrando que tudo neste mundo tem espinho. A moral da história, o centro da palavra de hoje é... Que o seu paraíso está ligado a você. Veja que até Adão cair, nada aconteceu. Nenhuma folha caiu. Quando Adão caiu, tudo ao seu redor se transformou. Mostrando que o nosso mundo externo depende muito do nosso mundo interno. Muitas pessoas têm a vida atribulada porque eles têm corações atribulados. A mente deles é uma mente louca. Por isso que a vida é louca. A mente é parada. Por isso que a vida é parada. A mente é cheia de altos e baixos. Aí a vida se torna alta e baixa. Existe uma ligação atômica entre o coração do homem e o planeta que Deus deu para ele. Existe uma troca de energia constante. Isso faz me lembrar um sonho que eu tive. Teve uma vez que eu tive um sonho. Na época eu não tinha internet, só tinha uma máquina de escrever. A maioria das minhas teorias... Eu vou fazer um compêndio de teorias. Aí tem um bocado de teoria. O livro Enigma dos Sonhos, que eu vou lançar daqui uns 20 dias. Que você pode adquirir com a lança de papel em PDF. Vem com muitas teorias. E muitas dessas teorias vêm de sonhos e viagens espirituais que fiz. Como assim, pastor? Tem uma vez que eu sonhei que eu fui para o centro da terra. E lá no centro da terra existia uma bola de luz. Tipo uma estrela. Enorme e giratória. E quando eu olhava para cima, não existia terra. A terra era como se fosse um cristal. E eu via a sola do pé das pessoas andando. Eu via as pessoas na cidade andando. E eu via de baixo para cima. E eu olhando, digo, que coisa interessante. Que coisa interessante. Eu lá no centro da terra. E olhando para cima. E a terra toda de cristal. E essa bola enorme de energia pura rodando no centro da terra. O interessante é que neste sonho, eu observava que do coração do homem saia uma faísca de energia. Como se fosse um fileto de eletricidade. E descarregava nessa bola giratória de fogo que existia no centro da terra. Então, quando o cara estava com ódio, esse fileto de eletricidade que saia do coração dos homens. Era um fileto ruim, feio, opaco, nojento. E quando batia na bola de fogo lá no centro da terra, a bola de fogo se alterava. Quando a pessoa estava no amor, na alegria, na paz. A eletricidade que saia do coração dessa pessoa era uma eletricidade limpa e muito bonita. Descarregava igualmente no centro da terra. E quando descarregava, mantinha essa bola de fogo em harmonia. Então, a única energia que mantinha essa bola de fogo em desarmonia. Eram pessoas que estavam com ódio, com raiva, com rancor. Quando eu me acordei do meu sono e do meu sonho, eu escrevi uma teoria. E olhando para esse texto aqui, eu percebo que aconteceu isso. Existe uma ligação entre o Adão e a terra. Existe uma ligação... Eu tenho certeza que você está me assistindo e sabe do mistério que eu estou falando. Eu tenho certeza. Adão transmitia para o centro da terra informações do coração dele. E a terra respondia. A terra era em harmonia, porque o coração de Adão era harmonioso. A terra não tinha espinhos. Porque o coração de Adão não tinha espinhos. O coração de todos os homens hoje tem espinhos. Que espinhos são esses? São sentimentos maus, ódios, rancores. São esses os espinhos do coração dos homens. Que fazem surgir no caminho deles mesmos os espinhos que vão lhe picar. O que aconteceu foi que quando Adão comeu do fruto, essa energia, chamada o centro atômico, do coração, do peito de Adão, descarregou na terra uma energia. E a terra, o planeta inteiro, reagiu diferentemente. Essa bola de energia que existe no centro da terra, ela se alterou. E as flores começaram a dar espinhos. Árvores lisas e maravilhosas começaram a nascer espinhos. E a vegetação mudou. E a natureza mudou. Por isso, quando Deus fala com Adão, Deus fala para Adão, a terra é maldita por tua causa, Adão. Não foi Deus que fez nascer espinhos. Não foi Deus que amaldiçoou a terra. Foi o próprio homem, com as suas atitudes, que amaldiçoou a terra. Por isso, eu acredito firmemente que será o próprio homem que vai destruir esse planeta. O que está escrito em Apocalipse, nada mais é do que manifestações do próprio homem, permitidas por Deus e a sua jurisdição. O homem que tem o coração mal, torna mal todos os seus caminhos e tudo o que está à sua volta. O seu planeta, a sua vida, depende muito do que está no seu coração, no seu interior. Por isso, você deve se policiar para saber como é que está o seu coração. e ter cuidado para não contaminá-lo com coisas do mundo, com armadilhas de Satanás. Porque se o seu coração se tornar tempestivo, toda a sua vida também se tornará tempestiva. Então, a solução para se ter um planeta, uma vida boa, é ter um coração bom, alegre, quente, em Deus, nas coisas boas. Veja qual um maravilhoso mistério eu vos falo. Geralmente, colocamos tantas culpas, e às vezes tem mesmo, em coisas e fatos externos. Mas a maioria das coisas que acontecem na nossa vida vem de dentro de nós mesmos. Adão condenou a sua própria vida quando ele mudou o seu coração através do fruto proibido. Tem pessoas que mudam a sua vida para o mal ou para o bem mediante o seu coração. Quando o seu coração está bom, ela está pensando positivo, eu vou vencer, eu vou conseguir, Deus está comigo, Ele é a minha sombra, a minha direita, Ele é meu baluarte, eu vou conseguir, Jesus vai me ajudar, aí ele consegue. aí dá tudo certo. Mas se quer começar a pensar negativo, rapaz, isso não pode estar acontecendo comigo não, coisas boas não acontecem comigo, isso acontece com os outros. tal, e então, essa energia contaminada pelo mal começa a fazer nascer espinhos na sua vida, espinhos que muitas vezes é fruto da energia do seu próprio coração. Eu tenho uma amiga minha que o marido dela faz uma pressão psicológica com ela, parece que ele quer vê-la sofrer. Eu vou embora, eu vou no maquenga, aí arrumo a prostituta, a prostituta liga para ele na presença da mulher, e ele, ô meu amor, como é que vai? Só para fazer a mulher sofrer. E eu digo, mulher, não vamos fazer o jogo dele, não vamos fazer o jogo de Jesus, vamos fazer, vamos dançar a música de Cristo, não a música dele. E nisso aí, vamos agir conforme a palavra de Deus, não conforme ele quer que você aja. Às vezes, esse cara aí está procurando o mal, o coração dele é mal, ele quer ver a mulher com ciúme, ele quer ver a mulher sofrendo, e os espinhos vão começar nascendo a vida dele atraídos por essa energia de dentro do coração dele mesmo. Eu quero que você olhe para dentro de você e olhe se existe alguma energia errada, o mal, o mar, que possa prejudicar a sua vida. Nós somos um imã, um imã, eletronicamente energizado. quando você pensa em coisas boas, você atrai as coisas boas para você. Quando você pensa em coisas ruins, você atrai essas coisas ruins para você. Qual é a solução, pastor? É pensar nas coisas boas e acreditar no que é bom e deixar de tanta besteira e mesmice porque o que você pensa e o que você acha atrai. Muitas pessoas são rejeitadas porque elas rejeitam as outras. Quando a gente olha para a pessoa, a própria pessoa é egoísta, ela faz muito caso da beleza externa, ela faz muito caso da questão financeira e no fundo, no fundo, às vezes, ela está sendo correspondida, ela está lidando com a energia dela mesma. o demônio, ele quer que você mude o coração porque se ele mudar o coração, por isso que Jesus falou, de tudo que você tem que guardar nesta terra, guarde o teu coração porque dele procede os portais da vida. Dele procede os portais da vida. E um coração com porta aberta para Deus, Deus usa. mas um coração com porta aberta para o diabo, o diabo usa também. Cuidado com teu coração. Não viva em cima de rancores e dores. Viva em cima da fé. Se alguém te prejudicou, dane-se. Jesus abençoa essa pessoa para lá. Você não vai ficar preso a uma situação a um momento ruim da sua vida. Você vai acreditar que tudo vai se transformar pelo poder do Espírito Santo. É o poder da imaginação. A fé e a imaginação tem tudo a ver. A Bíblia diz que Deus destruiu o mundo porque a imaginação dos homens era ruim. então muitas pessoas tem imaginação ruim. Você diz fulano vou plantar um pé de caju. Ela já pensa no pensamento dela. Não vai nascer, vai morrer, não vai dar certo. Pensamento mau. Se cana, eu vou me casar. Aí ela diz vai levar, vai sofrer, vai levar cacete, vai morrer. Ela já pensa negativo e por isso que o mundo dela é negativo. Muita gente é derrotada porque escuta derrotados. muita gente é derrotada porque escuta derrotados. Tem N casos eu atendo muitos telefonemas vocês podem ligar pra mim. Se eu não atender não fica com raiva de mim não. É porque às vezes a demanda é muito grande e tem dia que eu chego em casa só o senhor me sabe. Eu chego aéreo porque eu atendo 100 pessoas 80 pessoas e eu tenho que dar uma resposta de Deus pra essas pessoas e eu quero ser útil para Deus. Mas às vezes quando a pessoa liga eu já não aguento mais às vezes estou na igreja estou viajando mas se você quiser você pode ligar pra mim é 083 9154 0166 Em muitos desses casos que eu escuto eu tiro exemplos bons pra dizer pra outros casos tem gente que é derrotada porque os amigos deles são verdadeiros inimigos levam eles para o errado o coração deles pessoas que são derrotadas porque escutam derrotados o cara é infeliz no casamento é infeliz no amor infeliz no dinheiro infeliz não sei o que e quer dar conselho só dá conselho mediante seus traumas deixa essa mulher rapaz vamos quengar vamos raparigar o cara é mesmo né é mesmo né tá dando ouvido pra derrotado o cara que é derrotado ele pode ter mil prostitutas mas uma mulher dele não tem que que adianta o cara ter dez mulheres e não nenhuma delas ser deles é de todo mundo é produto público que que adianta o cara ser tão gostosão tão bonitão como tem um cantor aí que eu gosto muito das músicas dele casou mais de vinte vezes o último casamento dele durou três meses eu prefiro ser o Chiquinho lá no secão que viveu cinquenta anos com a mulher velha dele fumando charuto do que esses caras gostosão metida gostoso e maravilhoso mas que tem problema de relacionamento a música é muito linda mas só um papel não escuta derrotados escuta a bíblia a palavra de Deus se sua mãe diz que você é derrotada você não é derrotado porque sua mãe não é maior do que Deus ah seu marido que tá fazendo uma cumba pra ver você destruída Deus é maior do que a macumba Deus é maior do que a boca do seu pai do que a boca da sua mãe do que as pragas que ele desejou pra você se você acreditar nas pragas da sua mãe vai acontecer na sua vida não acredita não porque sua mãe é uma mulher do jeito que Eva foi usada pelo diabo para derrubar Adão e os dois caíram da mesma forma qualquer um ser humano pode ser usado Pedro foi usado pelo diabo Pedro o apóstolo Pedro Judas Iscariote sentava na mesa com Jesus mas era o cão dos infernos e por que não um pai e uma mãe não pode ser usado pelo diabo pode sim tem pai e mãe que são os piores inimigos dos filhos não vai casar não vai ter nada tu não vai ser nada tu é uma derrotada tu é um derrotado aquilo é o diabo no teu pai é o diabo na tua mãe não é pra você ficar com raiva do seu pai não não é pra você ficar com raiva da sua mãe mas é pra você usar os intestinos você sabe você sabe e tem pai que usa até eu sou pai se eu amaldiçoar tá amaldiçoado grande otário grande besta o pai que amaldiçoa os filhos é um bestão é um idiota porque ele tá amaldiçoando a si mesmo ele tá cuspindo para cima e recaindo na cara dele então o que nós podemos aprender aqui é que o seu mundo externo depende muito do seu mundo interno uma pessoa pode estar insatisfeita dentro de um palácio e estar insatisfeita e uma pessoa pode estar dentro de uma casa simples e satisfeita porque o seu interior que conta o seu coração se alguém disser isso pra você eu dou um salário mínimo pra você ficar preso preso de 5 da manhã a 5 da tarde o cara Deus me livre eu não vou ficar preso nada rapaz eu vou arrumar é um trabalho eu arrumo um trabalho uma fábrica de fazer sapato que fica de 5 da manhã a 5 da tarde pra ganhar um salário mínimo um pouquinho é a mesma coisa é a mesma coisa então tudo vai do jeito que você vê do jeito que você pensa do jeito que você acha pastor o casamento é prisão Deus me livre a sua mente diz isso então qualquer relacionamento que você tiver vai ser prisão cuidado com teu coração olha o que aconteceu com Adão quando o coração dele mudou a terra mudou espinhos e cardos lhe produziu a terra eu digo isso pra você começar a mudar o seu coração seu filho está dando trabalho você vai imaginar ele não dando você vai imaginar ele de um doutor você vai imaginar ele feliz você vai imaginar uma benção vai contradizer a situação diz você está lascado mas você diz eu não estou porque Jesus vai me socorrer vai me ajudar e de repente eu vou sair fora a fé tem tudo a ver com a imaginação e eu quero que você neste momento comece a imaginar coisas boas e a orar coisas boas se está sem dinheiro você vai dizer eu vou ter dinheiro eu vou ter condições eu vou ter prosperidade na minha vida pode até cantar o marido está deixando você aí você vai ter que reagir você não vai ficar eu vou acabar safado não a gente você vai dar tudo certo vai dar tudo certo vai dar tudo certo quando a gente colocar a nossa fé em ação vai dar tudo certo amém? então essa é a mensagem para você hoje na palavra semanal o seu planeta depende do seu planeta interno a sua vida depende muito da situação do seu coração pessoas que são tempestivas aí a vida fica desse jeito pessoas acomodadas a vida é toda parada porque essa pessoa é acomodada o coração dela é acomodado então vamos transformar os nossos pensamentos contradizer os negativos e aprovar e amplificar os positivos e desta forma teremos um mundo melhor a nossa volta porque o mundo dentro de nós será melhor em nome do Senhor Jesus que Deus que Deus te abençoe e faça o seu coração produzir ambientes saudáveis e maravilhosos cheios de paz e felicidade a vida é tão rápida e todos os tronos são temporários e aqui tudo passa e passa na velocidade incrível que nós não podemos perder tempo com pendengas pequenas mesquinharias briguinhas chacotas e casos e casos e mais casos temos que procurar ser mais objetivos e sabermos que a maior vitória de um homem não é comprar um carro novo não é comprar uma casa nova que é também Jesus também faz isso mas a maior vitória de um homem é ser feliz o troféu maior que o homem pode encontrar na vida é ser feliz seja dentro de uma mansão amém glória a Deus ou numa casa mais simples dentro de uma televisão de plasma na sua sala de dois metros de altura ou aquelas televisões mais antigas que ele comprou na promoção porque ninguém quer mais a felicidade é quem conta a felicidade e a paz pra que tanta briga tanta confusão tanto arranca rabo lavagem de roupa suja se nós podemos viver em paz vamos viver em paz se acontecer com seu pai com sua mãe não vai acontecer com você você pode fazer a diferença ó meu pastor a minha bisavó era separada a minha bisavó era separada meu bisavó o bisavó o bisavó o bisavó e o bisavó mas você não vai ser E o devônio que vinha atacar você Você ataca ele, rapaz Só levando na palma do diabo O diabo é que tem que apanhar de você Porque Jesus Cristo é mais forte Na tua vida Pega essa palavra e guarda no teu coração Gera harmonia Para de reclamar Está chovendo, está fazendo sol Rapaz Aí pega o ônibus, aí estão pegando o ônibus É coisa horrível, aí compra um carro, um carro fura o pneu Esse carro é uma merda, uma bolsa Porcaria e tal Está sempre reclamando, rapaz Está sempre reclamando Em vez de reclamar, canta E parte para os objetivos O qual, o maior deles É ser feliz Algumas pessoas geram objetivos loucos Eu quero ficar rico Tudo bem, vai ficar Eu quero isso Tudo bem, homem de Jesus Tudo que eu me buscar, isso encontrará Mas o objetivo principal é ser feliz Independente de qualquer coisa Ser feliz A felicidade não é uma chegada lá no final da jornada, não A felicidade é um estado de espírito na jornada Para que quando um dia nós partirmos desta vida No mínimo tenhamos o que dizer a Deus Vivamos em paz ao Deus Eu ajudei as pessoas Ajudei Beltrana, ajudei Cicrano Eu fiz minha parte É assim que você vai ser Amém? Guerreira de Deus, guerreiro de Deus É a nossa próxima palavra Sábado que vem Guerreiros de Deus Tá bom? Amém Vamos ver aí quem é que está conosco no jejum semanal Deus vos abençoe, vos ilumine Paz e luz no teu coração Muita paz E muita luz no seu coração A vocês que nos escrevem A você que nos ajuda A você que não ajuda ainda Nos ajude A gente precisa da sua ajuda A igreja precisa para avançar E se o Espírito Santo tocar no teu coração Dê aí a conta Você pode mandar através de uma carta Está bem fechadinha Manda para nós E Deus vai te abençoar Em nome de Jesus Eu já te abençoo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo De Deus Vamos ver aqui as pessoas Que estão em jejum conosco Você pode se inscrever no jejum semanal Escreva-se Que é o vídeo que eu leio Não esse vídeo que eu estou falando agora não É o vídeo que eu leio Hoje é jejum semanal Escreva-se Aí eu vou para lá e olho os comentários E leio todo sábado Diz assim Mas tu Senhor Não te alongues de mim Força minha Apressa-te em me socorrer Salmo 122 Olha é Salmo 22, 19 Bom dia Pastor Jorilson Edivânia Santos Paz e luz Estou orando por todos Peço a Deus Por um particular E que Deus abençoe Meu filho Dê a ele muita saúde Amém Eu quero a sua ajuda Você que está do outro lado aí Para abençoar Todas as pessoas Que eu vou Abrir aqui O pedido E eu quero que você diga Neste momento Deus abençoe Edivânia Santos E que ela consiga Os seus objetivos Salões Ferreira Oi Salões Ferreira Deus te abençoe Oração por mudança de vida Em todas as áreas Principalmente na saúde Solões Ferreira Eric Augusto Ellison Gustavo E Edson E Edson Tu tens Um braço poderoso Forte é a tua mão É levada a tua destra Salmo 89, 13 Que Deus abençoe E conceda graça A todos os irmãos Que participam Deste jejum E corrente Da fé Abençoada seja A vida do pastor E sua família E todos Paz e luz Muito obrigado Salões Deus te abençoe Você Salões Ferreira Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E todos que estão em casa Digam Amém Vamos lá Salões Salões Ferreira Salões Ferreira Eu queria saber Eu queria saber De onde ver Esse nome Casuê Interessante Este jejum Eu ofereço Pelo nosso amado Pastor Joilson E família Por todos que participam Do jejum semanal E pela conversão E salvação Da família Sato e Gregório Pela panificadora Pão Brasil Estou orando Pela panificadora Pão Brasil Deus abençoe Quando eu estiver aí Acho que é o Rio de Janeiro Eu vou nessa panificadora Vou comer um pãozinho Com manteiga Bem quentinho E vou abençoar Esse lugar Pela quitação De todas as dívidas Pelo meu casamento E pela conversão Dos amigos E amigas Inimigos Dos amigos E amigas E inimigos também Amém Deus abençoe Olha Salões Não desiste Não do teu negócio Não Vamos Orar Eu quero que você ligue Para mim Que eu vou te ensinar Um negócio Fazer uma oração No café E você Vai lutar Vai tentar Tenta Não desiste não Tenta mesmo A Pão Brasil Está abençoada Por mim E por todos Que estão assistindo Esse vídeo Todos digam amém Assim seja E que Deus abençoe A panificadora Pão Brasil Salões Casoês Sarto Gregório Você vai ser Uma grande empresária Para a glória de Deus Amém Carla Adriana Temos aqui Também Israel Wele E Patrícia Wele E Benjamin Willer Israel Deus te abençoe Israel trabalha 12 horas Por dia Ele mora Em Londres Ele lá Com o celular Mostrando Andando Na neve E mostrando Para mim Ele passa em frente Ao palácio Lá da rainha Ele trabalha 12 horas Olha só que homem Trabalhador E eu estou orando Para Deus Dar uma casa Para ele lá em Londres Então Eu quero que você diga Deus abençoe Israel Willer Patrícia Wele Em Londres Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Tem também José Galiza Na Alemanha Ele pede oração Para o quebra de maldições E macumbas Em nome do Senhor Jesus Deus abençoe José Galiza Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Tem Aqui Tem Augusta Para que eu fale Augusta Francisca E Augusta Mas nunca Tenho visto Conversado com você Augusta Muita gente Está dizendo Pastor A gente está ligando Mas não está conseguindo É porque a demanda Está grande E além disso Estou me recolhendo Para orar E também Ampliar o livro Enigma dos Sonhos Vou lançar o livro Enigma dos Sonhos Em PDF Você pode botar No seu computador No seu telefone No seu celular E na hora que você quiser Você vai lá E ler lá O discernimento Estou aumentando Trabalhando muito Com libertação Cura espiritual Demônios hereditários Como quebrar Então estou Montando um kit Esse kit vai com Quase 200 pregações minhas Vai com o livro Em PDF E vai também Com o livro em papel Apostilado Vai uma apostilazinha Com o livro completo Então em breve Em torno de 20 dias No máximo Eu estarei lançando O livro aqui E espero que vocês Adquiram esse livro Em nome do Senhor Jesus E ele O livro Seja uma benção Na sua vida E vai ser Às vezes eu chego A duas horas da manhã Escrevendo o livro Eu estou olhando Adaptando o livro E esse mesmo livro Do Enigma dos Sonhos Que está na internet Porém Bem ampliado Eu estou querendo dobrar Talvez eu não consiga Que é muita coisa Mas está em torno De 1600 títulos Em torno de 700 páginas A gente vai tentar Reduzir o máximo Para que em papel O livro não fique tão grande Tá bom Então vamos lá São Anjo Casuel Já falei Deus abençoe Da Pão Brasil Carla É bom que vocês digam O local né Uns são de Portugal Outros são da Argentina Outros são Tem do mundo todo Graças a Deus Muito obrigado a vocês Em nome do Senhor Jesus Amém E um abraço Tem muita gente Que não escreve aqui Mas assiste A palavra semanal E o jejum semanal Todo sábado Daqui a pouquinho Vai estar no ar A gente grava de manhãzinha Já coloca no ar E quando chega na segunda-feira Já tem um bocado de gente Que assistiu E orou conosco Daqui a pouquinho A gente vai fazer uma oração Muito forte Por você Tá bom Carla Adriana Oi Carla Um abraço Deus te abençoe Tu és Deus Que realiza milagres Mostra o teu poder Entre os povos Salmo 77 14 Olá pastor Peço que Deus Também realiza Um milagre Na minha vida sentimental Restituindo Tudo Restituindo tudo Que permite Que o inimigo Me roube Deus abençoe Pastor Joilson E família Um abraço Olha Tem muita gente Que é roubada Mas Deus vai te restituir Adriana Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo O diabo Veio roubar Matar e destruir Mas Jesus falou Eu vim Para que tenhas vida E a tenha em abundância Deus vai te restituir Adriana Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Todos que estão me assistindo Diga amém Pastor Amém Amém Esse amém Que você está dando Tem um poder muito grande Lucilene Oliveira Oi Lucilene Você não pede um jejum Que bom ter sua companhia Que Jesus te abençoe Pastor Paz e luz A todos Do jejum semanal Peço oração Pela Minha vida financeira E sentimental Lucilene Jesus te ilumine Todos digam Deus abençoe Lucilene Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Augusta Manoel Oi Augusta Tudo bem Ela mora na França Está aqui o maridão dela Aqui de lado Deus abençoe você Seu marido E sua família Augusta E Eliseu Paz e luz Bastou Agora é o Eliseu Pedindo né Eliseu Peço oração Por mim Pela minha família Para quebra de maldição E do desemprego Em nome do Pai Do Espírito Santo Oramos também Com todos Desta corrente de oração Paz e luz Augusta E Eliseu Paz e luz Para você Eles estão Na França Eles são Moçambicanos Eu não sei Angolanos Não sei se é moçambicano Eu sei que eles estão na França Estão lutando E eu estou orando Para que vocês recebam Seus documentos Vivam em paz E um dia vocês vão vir aqui No Brasil Por cima E abençoado Com documento Com dinheiro Aí você vai vir aqui Para João Pessoa E a gente vai conhecer João Pessoa Natal Praia da Pipa Vai ser uma benção Profetize isso aí Na sua vida Deus abençoe Augusta E Eliseu Amém Gervásio Gouveia Gervásio Tem Gervásio Silvia E tem O José Victor Eu oro por eles Ele diz Estou aqui Eu vos digo a vós Pedi e dá-se-vos-ar Buscai e acharei Batei e abri-se-vos-ar Lucas 11,9 Lucas 11,9 Paz e luz Pastor Joilson Estarei participando Do jejum Neste sábado Dia 15 do 2 de 2014 Peço oração Para minha esposa Silvia Meu filho José Victor Para a libertação espiritual Sabedoria do Espírito Santo Nas nossas vidas Muito obrigado Pastor Pela atenção E pelas orações Fico com Deus Eu que agradeço Gervásio Vocês e sua família São bênção Seu filho José Victor Deus vai abençoar ele Eu quero que todos Que estão em casa Diga amém 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 Essa família Precisa muito de vocês Emmanuel Augusto Emmanuel Eliseu Precisa muito de vocês Lucilene Precisa muito de vocês Então eu quero que você Diga de todo o coração Jesus Visita estas pessoas E ajuda elas Amém Um abraço Viu Você mais nunca ligou Se ligou Não conseguiu falar comigo Mas eu estou com saudade de vocês Eliane Pereira Oi Eliane Pereira Jesus te abençoe E te ilumine Foi há 3 horas atrás Este é o Deus Cujo caminho é perfeito A palavra do Senhor É comprovada Genuína Ele é um escudo Para todos que nele Se refugiam Deus é um escudo Para você Deus é um escudo Para você Salmo 1830 Paz e luz Gostaria de pedir oração Contra a inveja Na minha vida E na vida de Edson A inveja é terrível A inveja é terrível Meu nome é Eliane Pereira Muito obrigado Deus te abençoe Estou vendo aqui sua foto Uma moça muito bonita O Edson É seu noivo Seu esposo Não sei Deus abençoe Seja bem vinda Ao jejum semanal Toda inveja Na sua vida Caia por terra Aquela energia Que não quer deixar você vencer Ou que não permite você vencer Está reapreendido Em nome do Senhor Jesus Vocês vão vencer E vão ser muito felizes Agora Ei Fecha a boca Não conta para todo mundo Não Tem gente que tudo que faz Conta Quem é invejoso O olho Como aquele negócio Do programa da praça é nossa Não é do zorra Está reapreendido Na tua vida Em nome do Senhor Jesus Amém Eu quero que você Estar me assistindo agora Vai lá Pega um copo com água Como esse aqui Pega um copo com água Que a gente vai orar E abençoar A banhe o teu jejum Se você não está mais Mais seis Você entrega também Se você não fez Ora também Jane Calado Jane Calado Jane Oliveira Peço Oração Por libertação espiritual Na minha vida E para quebra De toda macumba Feitiçaria Bruxaria Inconstros Maldição Estou presa E amarrada Em cadeias Malignas Obrigado Jane Deve estar sofrendo Muita gente Mas eu vim Anunciar O ano aceitável Do Senhor A libertação Aos cativos Aos acorrentados As vezes acorrentados Pela maldição Pela praga Por algo Por algo Que faz sofrer Eu digo pra você Em nome do Senhor Jesus Deus é maior Na tua vida Deus é maior Na tua vida Amém Deus é maior Jane Jane Oliveira Jesus te visita E te liberta Todos que estão Me assistindo Digam Jesus liberta Jane Jesus liberta Jane Terceira vez Jesus liberta Jane Um dia Você vai contar Aqui o testemunho Amém Claudinha Pinheiro Estou jejuando Por mudança de vida Sentimental e financeira Para que todo Todo mal Caia por terra Em nome de Jesus O Senhor é meu pastor E nada me faltará Amém Amém Glória a Deus Deus abençoe a todos Que estão em jejum Conosco Nesse dia Em nome de Jesus Cristo Deus te abençoe Eu vou dar uma olhadinha agora Nos recados Que as pessoas passam Deixa eu ver aqui Eu quero dizer para você Que você não pode se acomodar Com o erro Com o fracasso Jesus te oferece vitória E você vai vencer Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo De Deus Deus é maior na tua vida Diga amém Não se desespere não Tenha calma Não se desespante Deixa eu colocar aqui Ricardo Eton Está ligado Dona Lourdes Terp está ligado Edna está ligado Deixa eu ver Atualizar aqui Os recadinhos Que as pessoas deixam Eu tenho dois Facebook Geralmente eu entro Nesse Joiço de Assis Que tem mais gente São dois Tem o pastor Joiço de Assis Joiço de Assis E elas deixam As pessoas deixam Recados Então eu vou dar uma olhadinha aqui Vou ler o recado Para a gente orar Tá bom Manuela Alcântara Pastor Eu sou de Portugal Meu nome é Maria Manuela Deixa eu ver aqui Ela pede oração Maria Manuela Nasci em 28 de nove de 69 Aos 40 anos Perdi meu único filho E não estou conseguindo engravidar Os médicos dizem que Meu problema é nas trompas Já fiz várias orações E nada Que me aconselha Todos os dias Rezo Jesus me alivia Esta cruz Uma boa semana Para o Senhor Amém Oh rapaz Essa mulher está sofrendo Ela quer engravidar Ela está com 40 anos Ela perdeu o filho dela E ela Agora quer engravidar Os 40 anos Eu vou aconselhar você Manuela Manuela Preste atenção Você vai orar E vai agir Orar no espírito E agir na matéria Você vai procurar Um geneticista Não vai procurar Ginecologista Não Porque ginecologista Não é um homem Apropriado Para a área da fecundação A área da fecundação É geneticista E se for necessário E você tiver condições Faça inseminação artificial É 15 mil reais Alguém pode dizer 15 mil? Sim 15 mil Vende o carro e faz Ou pede emprestado E vai pagando Eles vão pegar Um óvulo seu Pegar o espermatozoide Do seu marido Fecundar e botar no útero Não dá tempo Você ficar tentando 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 Não fique só orando Rezando Não A gente ora E age Pastor Mas Se eu fizer uma fecundação Pastor Cadê a minha fé? Não Não é assim não Você vai Porque tem gente Que nem com fecundação Não pega Você vai fazer a fecundação E vai orar E vai dar tudo certo Você está entendendo O que eu estou falando? Eu vou orar muito por você Emanuela Alcântara Eu vou orar muito por você Eu te agradeço Você ter mandado O seu Recadinho aqui E eu fiquei até surpreso Que Por causa dessa correria Eu não tenho lido Quando eu leio Um negócio assim Ricardo é todo Deus é maior Ele está solitário Sem namorada Deus é maior Ricardo Amém? Restauração da saúde Divina função Pai do Senhor Pastor Renan Murilo Maria da Mata Maria Lucina de Belo Horizonte Ela perde a oração Malu Maninha Ô Malu Maninha Deus abençoe Malu Maninha Em nome de Jesus O Senhor Deus te ilumine E te dê muita benção Oi Pastor Deus abençoe Malu Maninha Mora na Espanha Né? Na Espanha Ângela Luiz Santos Pai do Senhor Deus te ilumine É Deixa eu ver aqui Mas Cresen Ferreira Gomes Cresen Ferreira Gomes É Tá aqui Ela Pede oração Samuel Lira Pastor Paz Amém Samuel Lira Deus abençoe você Em nome de Jesus Eu vou olhar direitinho E as cartas que chegaram a semana Eu tô olhando tudo direitinho Manda a carta pra mim Se você quiser Você pode mandar uma carta No endereço que tá passando aqui embaixo E Ou você manda um torpedo Eu leio todos os torpedos Às vezes eu não respondo na hora Mas eu sento no lugar E vou lendo os torpedos E respondendo Tá bom 083-9154-0166 Vamos orar? Vamos Senhor meu Deus e meu Pai Diga comigo Senhor meu Deus e meu Pai Eu oro com o Pastor Joilson E peço para o Senhor Visitar cada pessoa Que está no jejum semanal E que está escutando A palavra semanal E o jejum semanal Todas as pessoas Que fizeram seus pedidos Todos que estão assistindo Esse vídeo agora Eu abençoo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Junto com o Pastor Joilson Senhor Tenha misericórdia de mim Me livra deste mal E me ajuda Eu te peço libertação E este jejum semanal É para que o Senhor me liberte E me ajude a chegar A alcançar o meu objetivo O sangue de Jesus é maior E tem poder Para me livrar de todo o mal Sangue de Jesus tem poder Diga comigo O sangue de Jesus tem poder Vamos orar agora Três Pai nossos Um Você vai orar Pelas pessoas que estão ouvindo O outro Você vai orar por mim Para Deus me abençoar E o outro Você vai orar por você mesmo Vamos orar? Vamos lá Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Esse Pai nosso é para todas as pessoas Que estão assistindo esse vídeo Agora você vai orar por mim Agora você vai orar por mim Pelo meu ministério Pela minha esposa Alcione Pelos meus filhos Diga assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos do mal Amém Este Pai nosso É para o Senhor abençoar a vida Do pastor Joilson de Assis E o ministério dele Amém Agora por você Diga assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos do mal Amém E amém Este Pai nosso É para que Deus mude a minha vida Amém Amém Olha Recadinho Pra semana Eu vou estar anunciando um dia Que eu vou passar um dia no Skype E no Facebook Só atendendo Um dia todinho O dia que eu atendo O dia todo E faço uma oração de dois minutos Porque ligar pra mim Era quarta-feira Ora eu atendo todos os dias O horário mais fácil de me encontrar É entre nove da manhã E onze E entre três da tarde E seis horas Hora do nordeste do Brasil Você pode ligar pra mim Pode ajudar o nosso ministério Como? Você pode mandar sua oferta Seu dízimo Ou pode mandar uma oferta Na própria carta Você mora em outro lugar Você pega um envelope Daquele escuro Coloca sua oferta No meio da sua carta Dobra Coloca registrado Nesse endereço Aqui embaixo E manda pra nós E que Deus te abençoe Aproveita Pegar a sua foto Eu vou abençoar Essa sua foto E vou colar ela No livro da benção Tá bom? Paz e luz E até sábado Na palavra semanal E no jejum semanal Deus abençoe Deus abençoe sua família Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E de Deus Paz e luz Paz e luz pra você Muita paz Muita luz Muita luz Muita luz